eu só caio como inocente eu não sei mais nem como que eu inicio um vídeo porque quantas vezes eu já fui inocente e já peguei a conta o branco está aqui, é o branco? não, ele é inocente quem foi criando o seu fio? ó, azul e verde escuro verde escuro e azul escuro na cena do crime eu estava no O2 com esses outros dois verde escuro e azul escuro junto comigo, ou seja, é três assassinos? não, é só dois então, e aí? skip não vi, só vi o cara daria mais dois lá, não tem como saber eu não vou apontar o dedo eu não vou eu não vou apontar o dedo tinha dois lá, entendeu? pode ser os dois? pode pode ser nenhum dos dois? difícil é muito difícil é muito difícil vai, vai, estou sendo observado vai aí ó, difícil tá, tá, vai 5, 3, 8, 5, 4 pronto segue pro outro no giro bola ahhh o marrom vai matar sabia, eu sabia, cara ah, velho estranha eu não vou nem comentar não vou nem comentar o que que eu sou não vou me recuso a comentar eu vou fechar as portas pra me matar ele tá aqui, vai me matar é não sei não tava muito suspeito muito suspeito isso é puto aí, deu agora volta, faz o cartão morrer morrer morri bandido bandido botei 40 segundos né vamos ver se se 40 segundos é um tempo bom com certeza é um tempo muito bom pra matar aí, achou meu cadáver achou meu cadáver eu sei que foi o branco de novo né, é o branco de novo administração rosa perto não é o rosa não sei né, porque tem um dois não se sabe mas mas o branco é uma certeza o branco eu decorei nitidamente o branco me matando e não sei não sei nem não se sabe eu não sei o que é o branco não sei o que é o branco não sei o que é o branco Não era. O bom de deixar muita tarefa e uma recarga maior é que vai estar muita gente rodando. Muita gente. Vai ter muita gente pra cima e pra baixo fazendo tarefa. Então todo o tempo vai ter gente rodando. Então a probabilidade de você matar e ser descoberto é muito grande. E o bom é que você entra no tubo, na tubulação, e o tempo de matar não conta. Não fica contando. Ou seja, se faltar 15 segundos, vai continuar sendo 15 segundos, porque você está dentro da tubulação. Não conta o tempo lá dentro. Isso é muito bom também. Olha, eu fiz todas as minhas tarefinhas. Olha, eu sei que o quadro é branco. Nossa, cara. Matou. Vai entrar na tubulação. Entrou na tubulação. Cara, olha isso, cara. Ele está matando e entrando na tubulação. O outro eu não faço a menor ideia. Laranja, quando eu, você, você pode ir para o espaço. Ah? Eu era invisível, passo. Ah? Não entendi, Rosa. Eu sou o novo nesse jogo. Como se joga? Bom. Tem dois assassinos. Não deu tempo de escrever, mas eu continuo escrevendo aqui. Neste servidor. Tem dois assassinos nesse servidor. Os caras têm que matar sem ninguém ver ou desconfiar. Os caras têm que matar sem ninguém ver ou desconfiar. Se você é inocente, você reporta o corpo que achou. Mas o A-S-A-S-H-I-N-O também pode reportar. Eu estou lhe explicando, Rosa. É só ler. Você ler, vai dar, vai dar, ó. Vai dar bom. Cara, o branco está matando todo mundo, cara. Ninguém está vendo isso, não. Botei o branco. Está passando a faca em geral. Ninguém está vendo. O branco me matou. Pois é. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir as tarefas para equilibrar. Eu acho que o que está matando essa partida é as tarefas. Eu vou diminuir uma só para ficar um pouco mais rápido. O assassino tem que se virar. É o que, branco? O rosa enlouquecendo ali. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo mais nada. Branco, branco, confia, confia. É o branco. É o branco. Nossa, cara. O verde claro não voltou. O povo saiu. Amo, teto do céu. Ó. Aqui, ó. Nas partidas. Eu vou diminuir uma. Para ficar o mais objetivo possível. Eu acho que vai dar bom. É, eu acho. Eu acho que vai dar bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Among Us. É um final bem triste. Não tem ninguém na sala. Mas tudo bem. Não tem problema. Né? Mesmo assim, espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram, deixe um gostei. Deixe um comentário. Compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Beleza? s. Vamos nessa. Valeu. Música